A leite malhosa o pessoal conhece como úlcera de bauru, então às vezes a gente está falando um nome difícil, ai não sei como que é, nunca vi. A úlcera de bauru é o nome popular dela, a ferida de bauru, tá? E ela é causada pela picada de dois mosquitos, que um é o flebótomos e o outro é o lutzomínia. E esses mosquitos picam o ser humano e onde desenvolvem a doença. Através dos protozoários, eles nos picam, esses protozoários invadem a nossa célula, se multiplicam e onde nós desenvolvemos a doença. Bom, e após essa picada, há uma forma de transmitir ela, seres humanos para seres humanos, Alessandra? De ser humano para ser humano, não. É realmente através da picada desses dois mosquitos, é assim a transmissão. Esses mosquitos existem na cidade, mas existem mais na zona rural. Que os casos que a gente tem, o paciente fala, ai eu estava pescando, eu trabalho em fazenda e aconteceu lá. Bom, a gente sabe, como você mesmo mencionou, nossa cidade é uma cidade que possui bastante zona rural. E quais são os meios aí, o que o ser humano, nós precisamos estar atento ao nosso corpo, de alguns sinais que possa ser a leishmaniose? É a picada, o mosquito pica, dá coceirinha no lugar, fica vermelho e começa a desenvolver uma ferida. É uma ferida que ela não sara com antibiótico, curativo, você cuida dela, mas ela não tem uma cura. Então já é um sinal de alerta. A pessoa também tem ínguas pelo corpo, aquelas glândulas que ficam no nosso pescoço, na virilha, debaixo do braço, que a gente chama de íngua, elas ficam grandes, enormes e doem muito. Também dá febre, dor abdominal, pode dar diarreia também. É uma doença séria porque ela acomete o fígado e o pâncreas. Então é considerado uma doença séria que tem que tratar, alguns casos tem que ser em hospital. Porque existem vários tipos de leishmaniose, tem a visceral, que é nos órgãos, baço, pâncreas, medula óssea, a mucosa, que é onde acomete nariz, boca, a tegumentar, que é onde acomete a pele, onde é as feridas mesmo. E o tratamento é todo gratuito, todo feito pelo SUS. Nós temos a medicação em alto gastos? Não, não temos. É feita uma notificação, o paciente faz vários exames de sangue porque é uma medicação pesada e aí vem de Rondonópolis essa medicação para o paciente fazer aqui mesmo na cidade. Aqui os médicos de alto gastos todos são capacitados para descobrir a leishmaniose. Porque no caso da leishmaniose tegumentar, ela é muito fácil, né? Ela é uma ferida, parece uma crosta, como se fosse um buraco mesmo e ela não cicatriza com qualquer tipo de tratamento. Uma das formas de também prevenir, Luiz, foi para a zona rural, roupa comprida, calça comprida, blusa comprida e tem que usar repelente, que ajuda a evitar a picada do mosquito. Em Alto Garças, há quatro casos positivos de leishmaniose. Pelo tamanho do município, é um número considerado preocupante pelas autoridades de saúde. Tem pacientes aguardando o resultado porque é feito uma biópsia da lesão, aí vai para Rondonópolis e a gente tem a certeza que realmente é leishmaniose. Pelo tamanho de Alto Garças, eu estou falando da leishmaniose humana, é preocupante. Sim, é preocupante porque é um tratamento longo, é um tratamento que tem que ter um acompanhamento com o médico. Durante o uso da medicação, tem que fazer exames laboratoriais porque é uma medicação forte, como eu disse, ela agride muito o fígado, a parte cardíaca também, a parte renal. Mas o importante é dizer, Luiz, que tem cura, a leishmaniose tem cura.